Eu tava na barada com o tempo de 0, no achou roy E ela ficou pra mim, contou que pergutou, 예 aí já ícone了吧 Que mulher pra ir, já vi ali, já vinha assim, não tava nada Tô�� porque eu estou supos pomelo a brincar e ela falouueto Que só lixe pra mim, contou que pergutou, Letra ícone problema Ah ya ya, e aib Mães foi no espérito, e o de carinho noradinha Não tinha alegre de ele,武器 e mude Tchau, tchau.